O IBRAM, o Instituto Brasília Ambiental, vai passar a adotar regras para analisar a proteção da fauna e da flora de forma padronizada. O objetivo é garantir a preservação dos espaços antes de aprovar projetos que impactam aí o meio ambiente. Os grandes centros urbanos não param de crescer. Brasília não é diferente. A cada dia, novos empreendimentos são planejados. Construções que não apenas mudam o visual urbano, como causam impactos ambientais. Por isso, antes de erguer edifícios residenciais ou comerciais, é preciso fazer um planejamento que envolve o licenciamento ambiental. Aqui no DF, o IBRAM, o Instituto Brasília Ambiental, é o responsável por esse procedimento. O órgão licencia a localização, a instalação, ampliação e operação de empreendimentos e de atividades que usam os recursos naturais, além daquelas que possam causar degradação ambiental. Foi justamente para ajudar nesse processo que o GDF publicou a Instrução Normativa nº 5. O documento traz regras para análise da fauna e flora, para que o licenciamento seja feito de forma padronizada, transparente e previsível. Nunca havia tido antes uma norma específica para isso. Portanto, o nosso entendimento é que, através de uma norma, nós conseguiremos ter um embasamento técnico, jurídico, que fique transparente e alinhado, tanto para o órgão ambiental, quanto para o interessado. O superintendente acredita que conhecer melhor a fauna e a flora vai permitir que os impactos ambientais sejam medidos com mais eficácia. No Distrito Federal, onde essa norma se aplica, nós trabalharemos no sentido de conhecer, o objetivo é nós conhecermos a característica de fauna de cada região que será impactada por determinado empreendimento, para que assim nós consigamos estabelecer as medidas mitigadoras e compensações necessárias mediante esses impactos. Obrigado. 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 Obrigado.